Racha de moto, chamado Grau Grupo Fragrado Fazendo racha aí É doido Foi todo mundo preso aí As motornas todas apreendidas aí Pela polícia aí Só máquina zona Moto zona potente Polícia Rodoviária Federal Aprende aí Várias motos de luxo Aprende aí Aprende aí Aprende aí Aprende aí Aprende aí Aprende aí Aprende aí